Vamos em frente aqui no nosso balanço geral. Uma situação tem gerado preocupação no mundo do agronegócio. Esse ano já foram confirmados oito casos de raiva em gado na região de Tubarão. Quem vai nos trazer mais informações é a Manu Veiga. Aliás, a gente tem aqui, eu tenho na tela aqui, a Manu Veiga. Temos já o Juno conosco em seguida. Temos o Juno, a gente vai com o Juno na outra tela aqui. Na outra tela está o Juno trazendo informações. Primeiro a nossa Manu trazendo a informação e depois a gente volta com o Juno. Ok, Juno? Tá bom? Então vamos aqui para a tela com a Manu. A prioridade para você sobre essa informação nos traga mais detalhes agora ao vivo, Manu. Boa tarde. Oi, João. Boa tarde para ti, boa tarde para todo mundo que está ligadinho nessa edição do BG. Pois é, a gente vem atualizando todas as informações aqui de Tubarão e região. E, João, só na Amurel realmente oito casos confirmados da doença da raiva em bovinos, sendo que só sete deles foram registrados em pedras grandes. Um caso também já foi confirmado aqui em Tubarão e outros dois casos seguem sendo investigados, casos suspeitos que podem vir a ser confirmados no município de São Lugero. Todo esse trabalho da SIDASC de monitoramento, de apuração é muito importante, que também, aliado a isso, trabalha com a educação dentro da questão que envolve o agronegócio, os produtores rurais. Muito importante a gente também fazer esse alerta e essa orientação aqui no Balanço Geral. Mas quem vai contar um pouquinho mais para a gente todos os detalhes desse trabalho que já vem acontecendo de monitoramento é a médica veterinária da SIDASC, que fala mais sobre o assunto. Vamos conferir na tela. A raiva é uma doença fatal, ou seja, ela não tem cura. A SIDASC atua no controle e na prevenção da raiva dos herbívoros, atendendo as notificações, fazendo a colheita das amostras e enviando ao laboratório. Ao mesmo tempo, a SIDASC faz atividades de educação sanitária, orientando os produtores para a vacinação dos seus rebanhos, que é a única forma de prevenção da raiva. Pois é, todo esse trabalho de orientação, de educação no campo, é um trabalho muito forte realizado por todo o corpo dos médicos veterinários aqui da SIDASC, do Departamento Regional de Tubarão. E também tem outros dois alertas, João, que são muito importantes, em relação à vacinação de cães e gatos, que são também animais que contraem essa doença. Então é muito importante a vacinação anual ficar garantida para esses animais, para a proteção de cães e gatos. E um outro alerta é em relação aos animais silvestres, que a SIDASC orienta que as pessoas não tenham nenhum tipo de contato com esses animais, e também os morcegos, que também contraem esse tipo de doença. Fica esse alerta. E a SIDASC deve atualizar em breve, em relação aos dois casos de São Lugero, se sim vão ser confirmados ou não. E é claro que a gente vai atualizando e balançando aqui de Tubarão, trazendo todas as notícias da Amorel, na tela da NDTV Record TV. Legal, Manu. Como está o vivo? Está chovendo aí em Tubarão nesse momento? Condição de chuva, né? Legal. Ok. Sim, sim, João. Agora está chovendo um pouquinho, mas qualquer coisa, se chover um pouquinho mais a gente mostra também, mas vamos ver como é que segue o tempo. Está em torno agora aí, pode variar de 12 a 19 graus aí durante o dia. Vamos conferir. Se tiver mais registro de chuva, a gente também balança aqui na tela do Balanço Geral. Até o meio da tarde está um pedaço de bolo aí do aniversário da Eliane para ti aí, tá bom? Legal. Valeu, Manu. Obrigado. Tá bom. Obrigado.